Olá a você que assiste o programa do Diante do Trono. Nesse momento nós vamos começar o programa do Diante do Trono, diretamente do Amapá. Estou aqui com o meu ancestral. Coisa linda. Amapá, o museu do Sakaka. Coisa linda aqui o museu, viu gente? O programa vai ser demais, benção pura. Eita glória. Oi pessoal, estamos a caminho de Macapá, no Amapá. Vai ser a minha segunda oportunidade de estar naquele lugar, tão longe de Belo Horizonte, mas faz parte do nosso Brasilzão. E é um motivo muito especial para mim. O Senhor tem os seus planos, os seus propósitos, porque essa viagem já estava marcada há um tempo. Mas a gente acabou de receber a notícia ontem de que a nossa gravação no DT15 vai ser em Manaus. E já há tanto tempo a gente não ia para a região norte, nós estamos indo para Macapá, já vemos o Senhor nos levando para cercar o norte do país com as nossas orações, com a nossa adoração, entronizando o Senhor naquele lugar. E a gente está muito feliz, né pessoal? Glória a Deus! Glória a Deus! Vamos orar para essa viagem? Amém? Senhor, muito obrigada, Deus, pelos teus propósitos, pelos teus planos, pela tua agenda, Senhor, pelo teu calendário. Dá-me o teu coração Quero ver como tu vês E amar os povos e as vidas perdidas Usa-me E aí, Júlio! Oi, Ana! Gente, é brincadeira, porque ele já cumprimentou todo mundo. Eu falei, vamos cumprimentar de novo para o programa? Então, vem conosco, onde você está chegando de Manaus, do Rio? Foi uma peripécia pelo Brasil, mas chegando de Manaus com muita vitória. Amém! Como é que foi lá? Foi maravilhoso, a receptividade do pessoal, a ordem dos ministros, né? Ormeã, a ordem dos ministros evangélicos do Amazonas. Eu tive reunião com a diretoria toda e eles super empolgados, super felizes, sabe? Foi muito legal ver eles comemorando isso, sabe? É muito bacana. Eu tive já com vários conhecedores que estão aqui, né? A Marcha é parceira, então já está organizando para preparar o palco para a gente. Amém! Tivemos várias reuniões técnicas com o pessoal da Família Câmara, né? Que é um parceiraço nosso. São grandes líderes da Assembleia de Deus. São grandes líderes da Assembleia de Deus. Deus é a maior igreja lá, né? Eles estão apoiando também. Eles estão apoiando muito. São muito parceiros, graças a Deus. Foi muito legal. Júnior, que legal! Esse é o que? Um portfólio? Esse material é o pós-evento, né? Pós-evento. Pós-evento. Gente, que linda a qualidade! Nossa, que foto linda! Relatório de pós-evento. Que legal! A gente tinha que fazer um pós-evento das nossas gravações. Esse nível! Definível! Olha que coisa linda! É uma olhinha muito profissional. Olha que foto linda! A expressão de adoração dessa pessoa. Meu Deus! Que lindo! E aí? O que eles contaram? As bênçãos? O recorde histórico na Globo de ligação no CAT, né? Que eu sei no entendimento. O primeiro foi o recorde de ligações. Segundo, o recorde histórico de satisfação. Foi 91% de satisfação. De elogias. De satisfação. Glória a Deus! Twitter Brasil. Os oito primeiros lugares do trending no Brasil foram do troféu. Foi do troféu. Os dois primeiros lugares do mundo, assuntos do mundo, foi o troféu. Foi o festival, desculpa. 45% de share. O que que é isso? Ou seja, 45% das televisões brasileiras estavam ligadas na Globo nessa hora. Do festival promessa. Isso representa mais ou menos mais de 14 milhões de pessoas no Brasil. Aleluia! Ou seja, quase 8% da população brasileira. Você pregou pra quase 8% da população brasileira ali. Aleluia! Só o Senhor é Deus! Não, isso aqui que é leoa, ó. Gente, que números lindos, Júnior. Já pensou? 14 milhões. Foi o maior culto que o Brasil já teve até hoje. Até hoje, porque infinitamente mais. O Senhor vai fazer. Gente, que legal. Meu clube fez. Aqui, ó. A TV Globo nunca teve um programa com tamanho percentual de elogios e com um volume tão alto no Cátia em tão poucos dias. No Twitter, o recorde de repetições era da hashtag sobre o show do Luan Santana com 35 mil. O festival promessas foi considerado pelos analistas de mídias sociais da empresa um sucesso absoluto. Bateu o recorde. O recorde anterior era do Luan Santana. Não é mais. Não é mais. Agora é do Senhor Jesus. Que horas estão aqui, gente? É três e vinte e cinco. Três e vinte e cinco daqui. Isso significa que são cinco e vinte e cinco lá em Belo Horizonte. Chegamos em Macapá e graças a Deus fizemos uma ótima viagem. E a gente foi recebido pelo carinho desse pessoal aqui. Gente, me conta, por que vocês acordaram tão cedo hoje ou não dormimos? Nós não dormimos. Nós não dormimos. O Ministério de Louvor Cantares aqui em peso pra ver você. Nós temos você como referência no nosso Ministério. E nós sempre que podemos, tocamos suas músicas, tocam muito nosso coração. O que vocês mais tocam? O que o Ministério de Louvor Cantares gosta de tocar diante do trono? Tudo diante do trono. Tudo, tudo, tudo. Olha, muito obrigada pelo carinho de vocês, viu? Vocês desculpam que eu ainda estou meio zonta. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Mas muito obrigada pelo carinho de vocês. Vamos estar lá no Paral amanhã. Amanhã nós vamos estar lá. O Ministério de Louvor Cantares não está lá. Todo mundo. Agora, gente, todo mundo dormia, hein? Que hora? Pra receber um tchau amanhã. Tchau, linda. Tchau, linda. Estamos em um momento de tarde. Nada pra fazer. Bastidores também é cultura. Bastidores também é cultura. Aqui estamos agora no Museu Sacaca. Museu Sacaca Oriental, não. Estamos no museu aqui da cidade de Amapá. A gente vai conhecer um pouquinho com a guia sobre a cidade, sobre a história. Muitas árvores que são daqui do nosso estado, aqui da nossa região. Aqui são árvores ao Brasil. Tchau, linda. Tchau, linda. Tchau, linda. Tchau, linda. Lindo. Quanta visita bacana ao museu aqui. Super legal. A gente viu várias coisas aqui. E agora a gente vai por um momento, né? Cozinha Regional, vou ter que comer um açaí. Aqui, um açaizinho. Meu o que, né? Amina! Maravina! Tchau! Caça aí. E aí pessoal, já estamos quase indo para o local do evento, aonde nós vamos entronizar o Senhor no meio do mundo, aonde passa a linha do Equador, aonde os hemisférios são divididos, hemisfério norte, hemisfério sul, que lugar especial, que lugar estratégico para nós declararmos que nós Deus reina em toda a terra, amém? Hoje foi um dia um pouco difícil para mim, passei mal e não saí com o pessoal, eles puderam passear, conhecer como é bonito, como é lindo aqui em Macapá, mas eu realmente estava sentindo muito mal e eu fui orando e foi muito legal, quando eu compartilhei com o pessoal, todo mundo do grupo já começou a orar, ia mandar palavras, o Gustavo me ligou bem numa hora que eu estava assim, precisando e ele orou comigo, enquanto meu esposo orava comigo, eu fui sentindo um alívio muito grande e graças a Deus, estou aqui de pé, tenho certeza certeza que essa noite vai ser tremenda, vamos lá? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo Quem quiser me seguir, tome a sua cruz Dia após dia, negue-se a si mesmo Dia após dia, tome a sua cruz Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo Eu quero orar por você, que hoje quer entregar a sua vida para Jesus Tem alguém aqui hoje, alguém aqui hoje, nessa festa tão linda, com som, sem som, você viu um povo, pessoas apaixonadas por esse Jesus E você, você quer ser parte desse povo, você quer ser Jesus na sua vida, você quer ter essa alegria, essa paz, você quer conhecer esse Jesus no seu dia a dia, você quer entregar a sua vida para Jesus Eu tenho certeza, eu tenho certeza que se for por sua causa, valeu a pena todo esse esforço, valeu a pena Nós vamos orar selando a sua entrega, em nome de Jesus, selando a sua nova vida em Cristo Amém Repita comigo assim, Senhor Jesus Senhor Jesus Nesta hora Nesta hora Te entregamos Te entregamos Estas vidas Estas vidas Estela Estela Com teu Espírito Santo E obrigado Obrigado Porque hoje Porque hoje A festa no céu A festa no céu Chamamos Jesus Com teu Espírito Santo Amém Demorou Demorou muito pra gente voltar Nos vemos em Manaus E nos vemos Eu oro para que a gente volte bem rápido ao Macapá. Uau, que experiência tremenda! Com som sem som, as pessoas prontas para adorarem, prontas para louvarem, o Senhor jamais vai esquecer dessa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Queremos voltar logo aqui no Macapá. E o que que aconteceu que a música acabou? Logo no início, o girador estourou. Estourou aí, deu um barulhão. Eu não ouvi o barulho, estava com os dois. A gente já ouviu a música quase toda sem... Os brigadinhos subiram no palco pra pegar, a gente trouxe no palco pra poder ir. Deu, apagou, a gente pediu pra sair, porque assim, o gerador estourou e começou a sair. A gente ficou preparado do outro estourar, então a gente estava pedindo pra sair, né? Aí desligou tudo, transferiu o som pro outro, deixou só o som ligado e pôde voltar. Aí nesse meio tempo chegou o outro gerador. Aí ligou a luz no outro, então ficou o som em um gerador e a luz no outro gerador. Aí foi. O outro gerador estourou. Ainda bem que você acaba no final. Não, na última música também. Faltou uma música só. Praticamente na última, penúltima, penúltima música da nossa lista. Agora, dois geradores estouraram numa noite. Não, e estava tudo tão lindo, né? Aquelas arquibancadas tão bonitas, o palco joio. É verdade. E o povo tão lindo. O povo sedento. O ministério tão intenso. Celebrando sem parar. Agora eu quero aqui agradecer a turma unida. Missão dela, missão cumprida. Missão cumprida. E daí eu falei, senhor, e agora? Não fiz o apelo. Falei, vai no gogó. Foi tão bom. Foi a minha primeira experiência. Fazendo um apelo sem som pra uma multidão dessa. Foi muito legal. Glória a Deus. Vencemos. E pra você que está chegando agora no segundo bloco do nosso programa, nós estamos compartilhando alguns pedacinhos de viagens que nós fizemos, encontros preciosos que nós tivemos, e que não são muito longos, não dariam um programa inteiro. Mas a gente não queria deixar de fora. Acompanhe aí mais um momento especial das nossas viagens, dos nossos encontros dos caixadores com o DP. Oi, pessoal. Mais uma viagem do Diante do Trono, dessa vez pra Terezina. Tem nove anos que a gente não vai lá. O público está com uma expectativa muito grande e nós também. Vamos? Senhores passageiros, sejam bem-vindos ao voo 8857, com destino a Terezina, no Piauí. Um voo internacional, todos pegando seus passaportes. Todos pegando seus passaportes. Todos pegando seus passaportes. Estamos indo para todos declarar o imposto. Laptop, tem que declarar. Vacina da perna amarela. Vacina da perna amarela. Vacina da perna amarela, todo mundo. Eu ouvi dizer que Terezina é a cidade mais quente do país. Uau. Uau. Vi de ser. Mais quente quente. Eu li em algum lugar isso. Só estou levando regata agora. Mais quente que Nilobris. Palmas é quente pra caramba. Mas eu fui em Cuiabá e achei Cuiabá mais quente. E Palmas venta. Cuiabá não venta. Mas você prefere o calor úmido ou o calor zero? Úmido. Sério? Eu gosto de calor. Úmido, desidrata mais. Segundo cara lá do tudo é possível. O úmido é muito bom, cara. Eu não sei. Por exemplo, lá em Manaus, que é muito úmido. Eu lembro algumas vezes que eu estive lá. Eu tomava banho e eu já saia do banho suado, da molhada. É. Eu prefiro seco. É, entre o calor úmido e o calor seco, eu prefiro o clima. Não, sai que fora, sai que fora. A gente não sabe como a gente é abençoado no clima brasileiro. É mesmo. Porque por mais calor que esteja, você tem como trabalhar, você tem como ir pra escola, você tem como pôr um ventilador, um ar condicionado, se banhar e ainda fazer alguma atividade fora, outdoor, fora dos ambientes internos. E o sol, a luz do sol, ela é uma venhação. Além da vitamina D, a luz do sol, ela te levanta. O bom humor do brasileiro também está muito associado a esse clima tropical. Então, gente, vamos nos alegrar com o calor de Teresina. Uhul! Essa alegria é uma dança de celebração ao único digno, Jesus. Seu nome é Jesus. Seu nome é Jesus. Essa alegria é um povo que se reúne aqui, Diante do todo do rei. Chegamos em Teresina, fizemos ótima viagem. Graças a Deus, está tudo bem. E aí, já estou sendo recepcionada por esse carinho. Obrigada. Obrigada. Vamos. Música 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 Pessoal, hoje enquanto eu estava orando pela ministração, veio muito assim, estava até conversando com Israel, um livro que eu estou lendo, muito forte a necessidade mesmo desse tempo de nós recebermos o amor de Deus. Sabe, o amor de Deus que nos cura. Eu senti assim, eu chorei muito, sabe, eu senti muita dor, assim, das famílias, desses jovens, dessa geração tão sem referencial e por tantos motivos, né, isso tem acontecido. E o Piauí é realmente um dos estados, se não o estado, né, briga com o Maranhão mais pobre do nosso Brasil, da nossa federação. E isso traz tantas marcas, né. Marcas de abandono, de rejeição, de inferioridade. Então, hoje à noite, sabe, vamos ministrar assim, transbordando do amor de Deus para essas pessoas. E que, hoje à noite, enquanto a gente adora ali, o Senhor libera e cura nos céus dessa terra, nos céus dessa capital. E alcance todo esse estado. E a gente sabe do poder que há nas nossas orações, da nossa adoração. Nossa luta não é contra a carne ou sangue, né. Então, vamos estar intensamente liberando do amor de Deus nessa noite. Amém? Música 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 Tem ciúmes de mim O seu amor é como um furacão E eu me rendo ao vento de sua misericórdia Então, de repente, não vejo mais minhas aflições Eu só vejo a glória E percebo quão maravilhoso Ele é E o tanto que Ele me quer Oh, Ele me amou Aleluia! Emoção do meu coração aqui Para compartilhar com vocês Que vivemos em Teresina no Piauí Foi maravilhoso o nosso culto E você pode acompanhar um pouquinho Receber a sua porção Através do programa Música 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 Eu estava colhendo arroz, mais ou menos, em julho de 2006. E no meio do solteiro, que é o Piauí, eu fiz uma oração ao Senhor. Eu dobrei os meus joelhos no meio da roça, coloquei literalmente minha cara no chão, no pó. E eu falei, Deus, usa a minha vida, me leva ao Brasil, onde eu vou falar a Tua Palavra, me leva às nações. E no ano de 2007, eu estava chegando no CT&VT. Eu fiz em 2007 e 2008, eu pude ser tratado, ser curado por Deus. Conheci Israel, conheci Roberta, Letícia, toda essa turma que estava hoje no DT. Safra boa essa. Foi realmente uma boa mulher. Todo que mexe com arroz foi uma safra boa. Foi, aí foi. Eu entendi colheita. Daí, Dedeias, Deus te tirou, como você me escreveu, literalmente, como de trás das malhadas. Isso. E aí, te trouxe para Belo Horizonte, realizou esse sonho impossível, levantou sustento, tudo. E agora você está de volta, no Piauí. Estou de volta. Agora não, já tem dois anos, está de volta, servindo na tua terra. Como é que foi? Eu fui fazer o prático em Portugal. Olha isso. Deus me levou... Desculpa aí. Que chique, né? Deus me levou a outra nação, né? Eu falo assim, o piauiense folgado, né? Eu falei outra nação, assim. E aí, quando eu voltei para o Piauí, em 2010, Deus colocou o sonho de ajudar essa terra. Porque eu já tinha feito em muitos lugares, mas faltava eu fazer alguma coisa para a minha terra. E Deus falou, olha, agora é a hora do CD levantar recurso financeiro para construir igreja aqui. Amém. Eu falei, Deus, se é esse sonho, eu estou disposto. Eu estou encontrando parceiros que me ajudam nesse sonho e tudo, né? Eu ouvi, gente, uma música do CD linda. Glória, como é que é? O Brilho da Tua Glória. Canta um pedacinho aí. Vocês dois fizeram o dueto mesmo. O Brilho da Tua Glória Aquece o meu coração Mudando minha história Trazendo uma nova unção Amém. Ai, está tão gostando. Não deixe parar de ouvir. Eu te vejo. Acaba, ré arretado. E agora, gente? Que horas são, hein? Aqui? É, 15 para 1. Não tem horário de verão. Não tem horário de verão aqui, 15 para 1. É madrugada, louvado seja Deus. Nós vamos ir embora, descansar, porque amanhã a gente segue a viagem. Obrigada, Gideia. Eu agradeço muito pela abençoe na terra. Amém.